MÚSICA MÚSICA Esse vídeo é só um aluno A gente não deu só um aluno Aí você vai ter que pagar minha pensão, beleza? Não, depende Vá assumir a mulher também Então, pode assumir umas duas aí, velho Pode assumir umas duas aí, tranquilo Vai valer a pena Mas eu não sei, velho Vamos subir a 12.000 até as 4.000 metros E vamos descer aí A 220, 30 ou 40 por hora Mais ou menos, 500 andares por segunda, ok? Isso aí, beleza Deixa eu mandar aquele recado pra quem não veio. Tudo um bando de óbvios. Tudo melaram cueca. Melaram cueca tudo. Tem até um monte aí fora que melaram cueca já. É mesmo. Mas se chegaram aqui, não vou não. Mas nós estamos aí. Vamos saltar de novo. É nóis. Bom salto. Um abraço. Que privilegiado aqui ó. Qualidade da hora. Tchau. 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 Estamos em cima no Centro Nacional de Paraquedismo. É nóis. Suavizíssimo hein. Mandou um coraçãozinho e mandou coisa pra caralho aí. Eita que dói. É. Valeu mano. Obrigado. Dá um sorrisinho pra minha câmera. Tô bem olhando pra câmera ok. E a gente vai dar aquelas voltinhas muito rápidas. É. Eita. Ateííiii. Ahe menina. Tá aqui dói. Aí sim. Ô meu Deus do céu. Hehehehe. Esse aí é maluco. Só isso aqui. Esse aí é maluco. É nóis. Maluquinho esse aí. Ligue ou tá fora aqui? Hehehehe. É, moleque. Tranquilo. Tudo tá no chão, beleza? Voltar pro curso agora hein. Não, 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 não.